BDF Máximo respeito pela machada Luiz Castilhas Valeu Pelé Aí, hoje é que a gente vai acabar com o Pelé Esse aqui é o roscunho, tu vai comer Venho pra caralho, vou rápido estraçalho Escovou a gente com as roscas de alho É desse jeito meu mano e a ideia é tola Tua chorando, tu descascou a cebola Independente de uma rima que é pronta Eu to com o microfone eminente de escoca Aí, Fred, sou o moncalo Eu dou um tapa na sua testa e tu vai ficar até com calo E tu vê minha rima de alto ríper Vai ficar um calo, vai até parecer com o chifre Se ligou meu mano, não vem que salvate É tanto chifre que tu vai virar o alt E se ligou mal aqui no microfone Esse não é o alt, esse é o pump Eu to no mic, tu dá like Independente da rima, rima vem do mic Batista, eu passo na conquista É dessa forma malo Eu farei tua vista Que, que, que Aí Tô meu mano, tô com o chifre Aí Gau, 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 gau Olha só menor Tá na hora do recreio Fodei pra minha vida Porque tu me é muito queiro É só pra conversar Se ligou meu mano, eu tenho que o meu mano, eu não vou mandar quem tá fora Eu não vou mandar pra mencione Falando que eu papo que ele, tu foi limpar na partilha de onde? Mano, que papo escuro E é por isso que eu te gaste a dona Aqui, mas um pouco é nó Eu risco, acho Você tá ligado aqui, 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 eu nunca falo Você é cheio É delicente, é delimente não Vem lá bem, é delimente Pua! E eu sei que eu sei que o mundo está em nova roca Aí Tá bom, é? Muito bom da minha essa arca, se não é? Espera fazer o Na moral, é pro arca Esse animal Que que é isso? Aí 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 Tá de fucatação, pô, tá de fucatação Não, 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 não Isso quer rima pra caralho Por isso que eu saio com a panela da canela Não, 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 não Isso quer rima Na tua cara, pô Tava sendo a palma que me leva pra pão Por isso que eu saio com a panela Não, 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 não Que cara de musão Aí, isso quer rima E é por isso que na plateia ali passando energia Aí, eu sou colegente Você tá segura que você conseguiu Até toda a minha mente evidente Tá vendo? O que importa é o conteúdo, né? A aparência não importa Tá ligado? O que importa é o conteúdo A aparência não importa Esse cara aqui parece uma pessoa morta Eu gasto, eu passo a rima no recinto Aprende de pequeno, falando a verdade mesmo Um condomínio, se ligo abafado A criatividade Eu vou bastando assim com criatividade A Arca de Noé falou com meus clientes Você pegou no cajado do Moisés Se ligo abafado Arrima e incentiva Tu fala que MC Chamou de cada missativa Se ligo abafado Se ligo abafado É que é meu hobby Ele é ensino fantástico O mundo de bob Se ligo abafado Ai que babo de cria É tipo Yu-Gi-Oh O mundo da fantasia Ai melhor O microfone é meu espelho É um dragão branco De olho vermelho Se ligo abafado A rima da intriga Vem pra caralho Parece a tua maluca Vamos achando assim É meu incentivo Vou te gastar É parte do teu objetivo Aaaaaah Do Edson Gonçalo Tua cara é tão feia Que o olho com os pedidos É meu trabalho É É Batalha do Real! Chegou a hora da decisão! Certo? É, tu gosta! Quem achou que quem se moveu melhor aqui nessa batalha e merece seguir na próxima fase? MC Pelé faz barulho! Quem segue para a próxima é eminente e faz barulho!